Foram para as ruas hoje cedo para ver os estragos provocados pelo temporal. Coloca na tela. Este vídeo foi gravado meia-noite e meia. Os raios e o vendaval duraram 20 minutos sem parar. E foi o bastante para causar destruição. E já nas primeiras horas da manhã a gente consegue identificar o rastro de destruição causado pelo temporal dessa madrugada. Aqui na rua Rani Klajus, que fica no bairro Panorama, essa árvore caiu e obstruiu completamente a via. Aqui a gente observa, olha só, que o forte vento literalmente arrancou ela do chão. Equipes da Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atenderam chamados em toda a cidade de Toledo. Muitas árvores caíram e fios de alta tensão foram atingidos. Bairros inteiros ficaram sem energia elétrica. Desde o final da noite de ontem, por volta das 11h30 até o início da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros de Toledo já atendeu mais de 20 solicitações para a queda de árvores. Ainda a gente forneceu lona para 24 residências que sofreram com destelhamento. O vento forte destelhou completamente a loja do Sérgio, que fica no Jardim Panorama. A cobertura foi parar na rua e neste terreno do outro lado da rua. Ainda de madrugada, o lojista cobriu algumas mercadorias com lona, mas muita coisa foi perdida. Me ligaram de madrugada dizendo que o vento arrancou todo o telhado. Meus vizinhos que presenciaram disseram que foi tipo um tornado e arrancou todinha a cobertura. E aí estragou fiação elétrica, tudo, né? Tudo, foi bem grande o estrago. Como é que está aí dentro? Está tudo molhado? Está tudo molhado, tem laje, mas como choveu a noite inteira, está gotejando tudinho nas mercadorias. Houve muito prejuízo? Foi grande. Além de Toledo, o temporal atingiu muitas cidades da região. Os ventos em Assis-Chateaubriand chegaram a 100 quilômetros por hora. De acordo com a Coppel, 160 mil unidades ficaram sem luz no oeste e sudoeste do estado. Palotina, também com a mesma característica, né? Queda de árvore e destelhamento de algumas residências em Assis-Chateaubriand. Contudo, a situação mais grave que foi constatada foi na cidade de Jesuítas. Então, sofreu bastante, teve um número bem elevado de residências que sofreu com destelhamento, bem como algumas cooperativas.